É só me recompor, mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar, mas em qualquer lugar estou Voltando sem direção, eu vou O seco sem radar, voando a procurar Quem sabe o indício teu Quebrando toda a fé, seja o que Deus quiser Eu sei que a mágoa é o mundo sem você Você me torpeceu e desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Voltar 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 Voltar